Vendo esta derrota dos primos, Jimmy J. Wilson. Sim, senhor. Traz os meus primos. O ápice da carreira. Garoto de recado. Foi promovido. Semana passada era carregador de microfone. Agora vai buscar o Dino e o Jake. Aí está ele. Vamos. Para de fazer isso, menina. Olha. Você viu os ursos perderem para o G-Profit. Será que isso vai acontecer também mais tarde? Se eu posso oferecer um conselho para você, menininha. Você precisa aproveitar o momento. Você não precisa curtir o momento. Toda sexta-feira você vê... Olha a música do... A música do Brock Lesnar. O telefone ainda está tocando. Mestre... O óbvio. Como eu estava dizendo. Quem é o Braxton? Quando há um momento na vida de qualquer... Eu preciso pegar isso. Entendi. Entendi. O tempo é um pouco... Não. Não, não, não. Eu sempre... Eu não tenho um momento particular. Estou acompanhando. Eu entrego a mensagem. E se eu puder dizer... Alô? 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 Você tem tanta razão, Paul. Eu definitivamente... Eu vou aproveitar a minha noite. Você sabe... Se você quiser tirar o tralete... Você pode parar com a porta. É o Big E! É o Big E disfarçado! Levantando o Universo... WWE!